Fala Paul Boni, tudo bem? Eu sou a Juliana Vieira. E bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a pedaleira da Boss M80. Mas antes de começar o vídeo, por favor, se inscreva aqui embaixo no canal, dê seu joinha e deixa nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Bom, para o vídeo não ficar muito longo e nem muito cansativo, eu vou deixar uma foto da pedaleira para vocês, e aí é só vocês copiarem as posições de cada botão. Eu estou usando ela no modo manual, então cada timbre vai ser acionado de acordo com o patch que eu fizer. Muita gente me pergunta qual a diferença da GTC em M80, porque são duas pedaleiras que eu uso bastante. A M80 eu acho um pouco mais prática, normalmente eu uso ela quando eu preciso fazer algumas alterações no palco mesmo, e por ela ser toda analógica, é muito mais fácil de manuseá-la. Então eu vou tocar uma música para vocês aqui, que eu gosto muito, e eu vou tentar explorar o máximo de timbre que possível, e vou mostrando para vocês aqui na hora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, deixa aqui seu joinha, seus comentários, suas sugestões e até a próxima.